Diz a ela lá que você está com fome. E aí eu ia e comia lá com minha avó. Minha avó sempre me via, desculpa, porque me toca muito essa parte. Eu passei muita dificuldade devido à separação com o meu pai. Ela separou da minha mãe e a gente dependia só dele, somente dele. Então, na época eu tinha oito anos, então foi muito difícil para mim. Até mais ou menos os onze, por aí, foi muito complicado. Eu passei necessidade, eu vivia com minha avó buscando lenha para cozinhar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar bujão. Eu vivia buscando água em fonte, em bica, para usar em casa. Não tinha água, a água foi cortada, a energia era cortada. Foi uma dificuldade muito grande nesse período da separação do meu pai. Mas, graças a Deus, quando eu comecei a cantar, aos 14 profissionalmente, eu comecei a assumir a responsabilidade do chefe da casa, com 14 anos. Minha mãe tinha meus dois irmãos mais novos. E aí eu comecei a pagar todas as contas, a voltar a uma vida digna, normal, de você ter a sua energia, de você ter a sua água encanada, de você ter um botijão de gás para você cozinhar, porque realmente foi muito difícil essa fase. E tudo lá em Areia Branca mesmo. Nessa época que o teu pai separou com a tua mãe, que tu ficou morando ali com ela, era na zona rural ou era na cidade? No centro. Na época era a Areia Branca muito pequena, mas é tudo muito perto. Muito perto, é uma cidade de 20 mil habitantes. Então, era tudo perto. O povoado são perto, os bairrozinhos tudo pertinho. Eu moro no centro, fica metade, nem para o povoado, nem para, como a gente fala assim, a nossa praça de eventos, o forródromo. Eu fico ali no meio. O que eu perguntei, porque quando a gente mora na roça, a gente faz essas coisas aí e acha que é super normal, mas quando você mora na cidade e tem que pegar lenha para cozinhar, essas coisas, é super mais difícil. Eu morria de vergonha, porque eu estudava pela manhã e pela tarde eu tinha que descer uma ladeira distante, com balde na cabeça, pegava carrinho de mão emprestado do vizinho para encher garrafas pet de água. Então, quando eu via meus coleguinhas brincando, ali na beirada da pista, na frente de casa, eu estava ali carregando água, carregando lenha, eu ficava com muita vergonha disso. Mas eu sempre tive um objetivo que era ajudar a minha mãe, não deixar a minha mãe fazer tudo sozinha. E como eu era mais velha na época, mesmo com essa idade, eu tinha essa responsabilidade. E eu jurava para a minha mãe que quando eu crescesse, a nossa vida ia melhorar, eu não ia deixar mais nunca ela nem pegar água, nem passar por essa dificuldade, nem necessidade que eu cheguei. Você entrou em uma entrevista assim comigo, que é difícil eu falar sobre isso, porque me toca muito. Foi um momento muito ruim da minha vida. E eu acho que eu nunca falei diretamente. Já falei que passei dificuldade, mas falar como foi, né? Eu já cheguei a levar, por não ter nada em casa, já cheguei a levar lanche da escola, pegar o prato com a comida, botar uma folha de caderno em cima, botar dentro da minha mochila e levar para casa para a minha mãe comer, porque eu sabia que em casa não tinha nada. Eu ficava, eu já fiquei, a gente acordava à tarde para não tomar café, e eu ficava até umas três horas da tarde aguentando com fome para ir para a casa da minha avó, que já chegava um ponto ali que em manhã já dizia assim, minha filha, não tenho nada para lidar, vai para a casa da tua avó, diz a ela lá que você está com fome. E aí eu ia e comia lá com a minha avó, minha avó sempre me via, desculpa, porque me toca muito essa parte. Minha avó sempre me via assim, ela olhava, já olhava para mim, era três horas da tarde, ela olhava para mim assim, você está com fome. Aí eu dizia, estou... Eu comia lá e tal, mas graças a Deus, melhorou a minha vida. Hoje eu não tenho mais essa minha avó que me ajudava, e quando eu comecei a cantar, tudo melhorou e estou aqui. Qual é... O que tu leva dessa fase assim para a tua vida, Clécia? Foi muito aprendizado, dá valor a coisas simples, porque na época, quando eu morava com o meu pai, ele criava a gente com... Dava tudo o que a gente queria. Ele me acostumou a levar dinheiro todo dia para a escola, toda me acostumou, como toda criança pode brincar, brincar com o vizinho, brincar com um amigo, brincar com a família. e depois da separação dele, não teve mais aquela coisa de brincar, não teve mais aquela coisa de ter tudo o que eu tinha, de chegar na hora do recreio, ter dinheiro para comprar um lanche, não tinha. Eu ficava pedindo. uma vez até uma colega da escola, eu lembro como hoje estava na terceira série, eu fui quarta, a sala toda em silêncio, ela disse assim, ô professora, dá uma bronca na Clécia, que ela fica lá em cima do muro, pedindo lanche a todo mundo. Daí eu fiquei morta de vergonha, porque eu digo, poxa, eu estava brincando com os meninos, me dá para pagar um geladinho para mim? Ficava brincando com os meninos, não é uma brincadeira que vem, eu quero geladinho, eu queria o geladinho, mas é muito difícil, cara, eu acho que até hoje, como você falou, quando eu conto essa história, para amigos meus, nem acreditam, tipo assim, poxa, como você na cidade, que eu me lembre, era há muitos anos atrás, eu acho que até hoje, quem estiver assistindo aqui, vai saber, tem muita gente que passa ainda por isso, só que não é, ninguém divulga, ninguém diz, mas tem muita gente que passa dificuldade, no meu direct, no Instagram, muita gente manda para mim, muita coisa, muita, infelizmente ainda no nosso país, muita miséria, muita, de lugares que você nem pensa, e tipo, cara, ninguém nem imagina, passar por isso, e eu lhe digo, é muito ruim, e eu aprendi, eu tinha coisas que eu não comia, ah, eu não gosto de frango, quando meu pai morava em casa, não gosto disso, não gosto daquilo, e com a dificuldade, eu tive que, eu tive que aprender a gostar de tudo, comer tudo, parar de, parar com aquela coisa de, não quero isso, não ter, não ter mais aquela questão de opção, você não tem escolha, é aquilo, você tem que comer aquilo, eu já, eu já passei, três dias, só chupando manga, só chupando manga, fiquei sexta, sábado e domingo, esperando a segunda-feira, meu pai mandar o dinheiro da feira, e eu fiquei os três dias lá, só, só chupando a manga, que a minha tia, me chamou para ir buscar, no terreno de alguém, que antigamente tinha, eu acho que até hoje ainda tem, a galera subir no pé, pegar goiaba, pegar, pegar manga, antigamente tinha, tinha muito isso, e a gente enchia os baldes, levava para casa, e graças a Deus, foi a nossa única alimentação, que a gente teve, foi a manga, durante esses três dias, e eu contei uma vez, eu comecei a chorar, meu pai, ele também chorou, nem ele sabia, assim, que isso aconteceu comigo, eu acho que na época, ele ficou com ciúme da minha mãe, não sei, ficou com raiva, e aí quem paga são os filhos, toda separação, sempre quem... E hoje, como é que é a tua relação com o seu pai, vocês são de boa, como é que é? Eu passei muito tempo sem falar com ele, eu passei muito tempo, só que, eu acho que foi ano passado, eu, eu acho que eu passei uns sete anos, sem falar com ele, e digo assim, não, não vale a pena não, você que está sem falar, com o seu pai, com a sua mãe, não vale a pena não, vá, fale, porque a vida é agora, e aí Deus tocou no meu coração, eu ia fazer uma turnê na Europa, e eu estava tão orgulhosa de, poxa, onde eu cheguei, estou fazendo uma turnê na Europa, e durante a viagem, eu fiquei pensando em tudo que eu passei na minha vida, e disse, cara, eu vou passar uma borracha nisso, já passou, já estou bem, sabe, eu vou falar com o meu pai, vou convidar ele para jantar comigo, lá em Aracaju, foi ele, meu irmão, foi a mulher dele, nós jantamos, nós conversamos, e graças a Deus, consegui fazer a nossa casa, e ele é um pintor, ele é um pintor muito bom, profissional, acho que o melhor de Sergipe é ele, e até ele falou, se você quiser eu pinto a sua casa, com muito prazer, e aí eu disse, bora pintar, e a gente voltou a se falar, e ele pintou, ele pintou a nossa primeira casa, e foi ele que pintou. É libertador também, né, Clecinha? Libertador, foi muito bom, eu senti um alívio, sabe, eu ficava sempre me perguntando, meu Deus, se alguma coisa acontecer, eu vou me arrepender tanto, se não tivesse tarde, né, então, deixa pra lá, apaga essa infância, eu não consigo apagar, porque machucou muito, e eu acho que às vezes ajuda, eu já vi o Gustavo Lima também, contando a história dele, ficou um mês só comendo miojo, né, vários cantores, a Tati Guel também, contou que, até dormir na rua, dormiu, de caramba, é muita história bonita, então, eu não tenho que ter vergonha disso, eu tenho que ter orgulho, porque eu acho que tudo na vida é um propósito, e eu tive que passar por isso, pra ser quem eu sou hoje. Isso é verdade. E na tua infância, com todas as dificuldades, você conseguiu terminar os estudos? Eu fiz o ensino médio completo, só, não consegui entrar na faculdade, não consegui fazer nada mais, porque eu já estava num período também, que eu estava cantando, e não estava aguentando, estudar e cantar, estudar e cantar, infelizmente, infelizmente, eu tinha o sonho de ser psicóloga, na época, ou fazer gastronomia, ainda dá tempo, nada é tarde, mas devido à nossa correria, e o meu sonho, sempre foi cantar, eu comecei a cantar na igreja, então, eu priorizei cantar. Ainda bem, porque o Nando Ná está sofrendo, eu vendo suas mãos. estamos aí hoje, sofrendo, tomando uma, sofrendo na maneira boa, não sofrendo do passado, não, Deus é mais.